Mais um trabalho da gloriosa Polícia Militar, principalmente aqui na cidade de Sapezal. Desta vez o mandato de segurança foi cumprido. Tenente, mais uma vez o trabalho da polícia, fazendo o seu papel de polícia, fazendo aquilo que é certo. Exatamente, Pavão. Na data de hoje foi realizado o cumprimento do mandato de prisão em favor de um suspeito pelo crime de furto. O mesmo estava com esse mandato de prisão em aberto e foi logo identificado pela Polícia Militar. E posteriormente o mesmo foi preso e conduzido até o quartel da PM para a confecção do boletim de ocorrência. Lembrando que nós estamos na rua para servir para a população. Esses últimos dias têm sido dias muito corridos, de alta produtividade aqui no nosso município. Sejam cooperações integradas com outras instituições, Polícia Federal, Gefron, Polícia Rodoviária Federal. E a gente agradece a população sempre que contribui com os trabalhos das forças de segurança. Então aqui nós conseguimos reduzir os índices, aumentando a nossa produtividade em relação à apreensão de entorpecente. E a gente pede para que a população confie no trabalho da Polícia Militar e continue realizando as denúncias, informando. Enfim, sempre digo para o pessoal, não precisa ter certeza sobre determinado ponto, se na frente do seu estabelecimento, se ao lado da sua residência possui um traficante ou algo do gênero, se está ocorrendo algum tipo de ilícito. Primeiro faça a ligação, faça a denúncia, que cabe à Polícia Militar, bem como à Polícia Civil também, a nossa co-irmã, a fazer esse trabalho de investigação e procurar verificar se a realidade dos fatos, se procede ou não. Enete, nesse caso, esse mandado aí, ele era procurado, ele era figurinha carimbada da Polícia? Sim, Pavão, normalmente é conhecido da Polícia Militar, da Polícia Civil, enfim. O mesmo estava com o mandado de prisão e aberto pelo referido crime, o crime de furto. E aí Legenda Adriana Zanotto